Comissões debatem criação de sistema de proteção social dos militares do Estado. Renovação da frota de transporte escolar do Rio é adiada para 2022. E Tribunal de Justiça faz homenagem ao presidente da Alerje e outras autoridades do Estado. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. As comissões de Constituição e Justiça, de Defesa Civil, de Saúde, Segurança Pública e de Servidores Públicos realizaram uma audiência conjunta para continuar o debate das emendas ao projeto que cria um sistema de proteção social dos militares do Estado. O texto é do Poder Executivo e 261 emendas estão em discussão. Na audiência, também foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao subtenente da PM, Rogério Brandão, morto por bandidos hoje em Anchieta, na zona norte do Rio. A criação do sistema de proteção social dos militares altera as regras previdenciárias para bombeiros e PMs. Há também em andamento a proposta de inclusão de uma gratificação de risco de atividade militar e ainda a garantia de preservar os direitos dos pensionistas. Representantes das categorias se revezaram em apontar erros e acertos do projeto. O texto ainda será encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, garantiu que as propostas das categorias dos militares vão continuar sendo analisadas pelos parlamentares. Fiquei mais satisfeito pela posição do governo, que é o líder do governo, vem trazer um pouco mais de conforto para a gente. Porque tinham alguns pontos que estavam meio obscuros ainda. Então, vem trazer luz, clareza, informando que nós não iremos perder direitos. O que a gente espera é que não se perca realmente os direitos adquiridos. A gente está batendo muito nessa tecla, foi o que eu debati ali. O policial militar, ele já tem 30 anos, ou ele vai fazer 30 anos em 31 de dezembro de 2021, de acordo com a lei 13.954 de 2019, que não haja perda de direitos como a promoção de um posto acima. O que mais trava o debate é uma questão de uma gratificação específica, que hoje, de fato, ela é diferente. Os oficiais ganham, têm direito a uma gratificação e a praça tem direito a outra. Há uma manifestação de que isso se equipare. Mas há também um problema de que isso fere muito o regime de recuperação fiscal. Então, a gente vai tentar achar uma composição. A previsão é que a gente, entre o dia 14 e 16, a gente coloque o projeto para votar. Essa é, pelo menos, uma intenção. Dependerá do presidente, André Siciliano. E no dia da Justiça, o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, foi homenageado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com a entrega do colar do mérito judiciário. E no dia da Justiça, o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, foi homenageado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com a entrega do colar do mérito judiciário. O dia 8 de dezembro foi comemorado na sede do tribunal com homenagens a personalidades que prestam relevantes serviços à cultura jurídica e ao poder judiciário do Estado. O colar do mérito judiciário é a maior honraria da justiça fluminense. 35 personalidades foram homenageadas, entre elas o governador Cláudio Castro e o presidente da LERJ, deputado André Siciliano. Primeiro agradecer o carinho e a atenção do doutor Henrique, o presidente do TJ, um amigo muito querido. Dizer que eu me sinto muito honrado, primeiro pela homenagem, depois de estar juntos, juntos aqui com vários homenageados aqui que só faz engrandecer a comenda. Então eu quero agradecer ao TJ, ao presidente, a toda a direção e fico muito honrado e muita responsabilidade de receber essa comenda. Muito obrigado, muito obrigado. O deputado André Siciliano, presidente da LERJ, foi um grande amigo que eu conquistei esse ano. É uma alegria enorme, nós temos uma parceria em várias frentes, sempre pronto a estar abraçado ao judiciário para resolver os nossos problemas. A LERJ nunca faltou ao poder judiciário, é uma parceria que me dá muito orgulho. O secretário estadual da Casa Civil, Nicola Micione, também foi um dos homenageados. A Casa Civil do governo do estado do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro é parceiro, é um poder que atua em conjunto com o poder judiciário para prestar ao cidadão melhores serviços. E junto com o legislativo, o executivo, o judiciário juntos, construindo esse estado cada vez mais forte, mais unido e com melhores serviços, um padrão de excelência para todo cidadão fluminense e carioca. O presidente do Tribunal de Justiça do estado destacou a atuação do tribunal por meio de programas voltados para o incentivo aos jovens aprendizes, combate à violência doméstica e o Justiça 4.0, a nova plataforma digital do poder judiciário. As pessoas têm que sentir o que é o poder judiciário, têm que confiar no poder judiciário, estar em contato com a justiça, para acreditarem na justiça. E esse trabalho social de recuperação das pessoas em dificuldades é fundamental para esta aproximação do judiciário com a sociedade. E o encerramento da cerimônia foi ao som da música Cidade Maravilhosa, interpretada pela Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, fruto do programa Ação Social pela Música do Brasil. O prazo para a renovação da Frota de Transporte Escolar do Rio deve ser prorrogado até o final de 2022. O projeto do deputado Jair Bittencourt foi aprovado nesta quinta pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta quarta-feira foi analisado o projeto que assegura o benefício tributário do Simples Nacional para as empresas de pequeno porte que ultrapassarem o faturamento anual de R$ 3,6 milhões, desde que se mantenham no limite de R$ 4,8 milhões por ano. O texto do deputado André Siciliano determina que essas empresas continuam enquadradas no sistema simplificado de recolhimento de ICMS e não serão multadas, mas elas ficam sujeitas ao recolhimento da diferença entre a alíquota simplificada e a alíquota aplicada aos demais contribuintes. A proposta recebeu uma emenda e será examinada pelas comissões. Pode ser criada no Rio uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização ambiental das atividades de pesquisa, lavra, exploração e produção de petróleo e gás. O valor da taxa será de aproximadamente R$ 61 milhões por ano e deve ser recolhido pelas concessionárias de petróleo e gás em atuação no Rio de Janeiro. O objetivo da taxa é custear o poder de polícia ambiental conferido ao INEA, Instituto Estadual do Ambiente, e as fiscalizações do pagamento de royalties e participações especiais realizado pela Secretaria Estadual de Fazenda. A distribuição dos recursos será na seguinte proporção, 26% para o INEA, 73% para a CFAES e 1% para a Procuradoria-Geral do Estado. A proposta assinada pelos 13 parlamentares que formaram a CPI da queda da arrecadação dos royalties recebeu 14 emendas. Esse projeto não é novidade. O deputado André Siciliano, e eu fui coautor, em 2012, apresentou um projeto da taxa de fiscalização, mas associou essa taxa ao volume de produção de petróleo e, evidentemente, a cotação do dólar e o preço do barril. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo considerou o projeto inconstitucional porque estava atrelada à produção. E o Supremo disse que tinha que a taxa ter, evidentemente, o serviço que a justifique e que ela tem que ter um valor, é o valor que vise remunerar esse serviço de fiscalização. E o que fizemos na CPI foi exatamente o que o Supremo decidiu. Oficiamos à Fazenda, à OINEA e à Procuradoria que estrutura eles precisavam para exercer essa fiscalização ambiental e tributária nas compensações do petróleo, isto é, na exploração do petróleo e do gás. Esses valores vieram, tanto é que lá no artigo 4º nós estamos dizendo que é aproximadamente 16 milhões de UFIR por ano, que dá mais ou menos 1 milhão e 370 UFIR por mês. E será distribuído esse valor por cada concessionária de petróleo e de gás. Então, com isso, o governo poderá ter estrutura no INEE, na Fazenda, para fazer uma fiscalização rigorosa. Então, acredito que se tiverem hoje sete empresas explorando, nós poderemos ter aproximadamente uma arrecadação do Estado anual de 350 milhões de reais por ano, que terá que ser distribuída para a Fazenda, para o INEE e para a Procuradoria nas proporções definidas no projeto de lei, de aproximadamente 70% para a fiscalização fazendária, 29% aproximadamente para a fiscalização ambiental e 1% para a articulação jurídica da Procuradoria. Analisado ainda o projeto da deputada Tia Ju, que cria a campanha de esclarecimento e divulgação das três cores de bengalas longas, objetos utilizados por pessoas com diferentes graus de deficiência visual. O termo foi estabelecido para diferenciar das bengalas curtas usadas por pessoas com dificuldade de locomoção. A proposta foi aprovada e segue para avaliação do governador. Pode ser criado no Rio o Programa de Acolhimento em Saúde Mental para a Juventude das Favelas e áreas consideradas vulneráveis socioeconomicamente. O programa é destinado a crianças, adolescentes e jovens de 10 a 29 anos e deve ser executado pela Rede de Atenção Psicossocial e pela Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes. De acordo com o texto, os jovens serão atendidos por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, terapeutas e assistentes sociais. O projeto da deputada Renata Souza recebeu cinco emendas. A gente já tem vivido com a pandemia um processo de crianças e adolescentes se automutilando. Isso é um tema que chega para mim em meu gabinete, então eu não poderia deixar de fazer algo importante nesse tema a partir da legislação. E nós conversamos com a Unicef, também com outras organizações que trabalham com crianças e adolescentes. Então é um projeto que passou por todas essas instituições antes de chegar aqui na Assembleia Legislativa. O projeto do deputado Atila Nunes proíbe o assédio religioso em locais públicos e privados no Estado do Rio. De acordo com o texto, esse tipo de comportamento se caracteriza por insultos pessoais, violações de privacidade, comentários pejorativos, ataques físicos ou a símbolos religiosos, ofensas pessoais e ameaças que violem a liberdade de crença. A proposta retorna a pauta para a segunda discussão. Qualquer que seja a sua religião, ou que você não tenha religião, ninguém tem o direito de começar aos berros, ficar gritando dentro do veículo de transporte os princípios da sua religião, dizendo que você tem que se converter para se salvar ou algo parecido. É claro que isso é um constrangimento psicológico e isso se chama assédio. O Rio pode ganhar um programa para acolhimento humanitário e afetivo de bebês recém-nascidos, órfãos ou que tenham sido privados da companhia materna durante a hospitalização. O programa Hora do Colinho propõe que as equipes multiprofissionais dos hospitais sejam treinadas para oferecer o colo terapêutico, a fim de diminuir o estresse e as possíveis sensações de dor dos bebês. O texto das deputadas Enfermeira Rejane e Tia Ju retorna a pauta para a segunda votação. O projeto do deputado Jair Bittencourt estende até o fim de 2022 o prazo para aplicação da lei que trata da renovação da frota de transporte escolar do Rio. A norma diz que os ônibus e micro-ônibus devem circular por 10 anos e as vans e minivans por 7 anos. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Às vezes as pessoas acham que só o ano do carro importa, não é. Essas combis, geralmente são combis, precisam ter tração traseira. Se você colocar uma van que puxa na tração dianteira, não sobe em algumas estradas, alguns morros, período de chuva. Então isso precisa ser debatido e ouvido. A remuneração do transporte é pequena, os condutores sofrem, são mal remunerados. E se a gente não aprovasse agora essa legislação, em torno de 16 mil alunos não teriam transporte em fevereiro, quando as aulas retornassem, porque não daria tempo. Pessoas que tenham sido vacinadas contra a Covid-19 podem ser liberadas do uso de máscaras em academias de ginástica, piscina, centros de treinamento e pistas de patinação no estado do Rio. O projeto do deputado Atila Nunes recebeu 14 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Já os deputados Felipe Soares e Márcio Gualberto querem proibir qualquer tratamento discriminatório ou constrangedor a pessoas que tenham recusado a vacina contra a Covid-19 no estado do Rio. O texto determina também que funcionários públicos não vacinados não podem ser submetidos a sanções administrativas, assim como ficam proibidas as perseguições e humilhações a trabalhadores do setor privado. A proposta gerou muita polêmica no plenário e houve manifestação das galerias repletas de ativistas contra a vacinação. 57 emendas foram apresentadas pelos parlamentares e o texto vai ser discutido nas comissões. É preciso que eu deixe bem claro que este projeto não é contra a vacina. Isso está claro lá. O projeto é contra o passaporte sanitário. Como nós sabemos, uma das perguntas mais simplórias que nós fazemos, e nós queremos que as pessoas continuem com todas as restrições, máscara, álcool, distanciamento, mas nós temos um problema que não foi devidamente, adequadamente respondido. Se uma pessoa que está com a vacina, a gente está vendo aí festas de empresas fora, dentro, onde só tinham vacinados e a contaminação foi massa entre eles, nós sabemos então, hoje já está provado isso. Então, uma vez que essas vacinas, nós ainda vemos que elas estão evoluindo e etc. Nós não temos o direito, nesse momento, para aquelas pessoas que ainda não estão seguras, e olha que nós já temos no Brasil 90% de pessoas com a primeira dose e mais de 70% das pessoas com a segunda. Mas uma vez que nós já temos tudo isso, não é justo que nós firamos a dignidade humana e alguns direitos humanos com o passaporte sanitário, porque ele é extremamente atentatório a esses direitos das pessoas. O governo pode ser autorizado a criar um complexo pesqueiro no estado do Rio. O objetivo da proposta é atender as necessidades das atividades de movimentação e armazenagem de pescado e de mercadorias relacionadas à pesca. O complexo terá instalações de apoio à atividade pesqueira, como ancoradouros, docas, cais e armazéns frigorificados. E serão realizadas atividades como descarga, transporte, manuseio, classificação e pesagem de pescado. O projeto do deputado Ronaldo Anquieta recebeu seis emendas e vai ser analisado pelas comissões. Acompanhe agora a Agenda Cultural com dicas para esta semana. A Agenda Cultural está de volta e traz algumas dicas do que acontece de bom nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. Eu começo com a peça Padical, no Centro Cultural Banco do Brasil, que fica no centro da cidade. A peça explora as relações familiares, mas de uma maneira diferente. O autor, o premiado Jobilac, convida o público para uma reflexão sobre questões, como culpa, ausência de diálogo e afeto, depois de um acontecimento trágico. A temporada fica em cartaz até o dia 19 de dezembro e conta com ingressos de 15 a 30 reais. O CCBB também tem uma ótima programação para o público infanto-juvenil. É o musical O Boi e o Burro no Caminho de Belém. A peça escrita por Maria Clara Machado, em 1953, conta a história do nascimento de Jesus pelo olhar do boi e do burro. É aqui que ele vai nascer! É aqui o nosso estábulo! Aqui em Belém! Na expectativa de entender o porquê a estrela de Belém parou bem em cima do estábulo, os dois acompanham atentamente a movimentação de pastores, anjos, reis e rainhas. A direção é de Fernanda Viana e a direção musical do maestro Hernani Maleta. O Boi e o Burro no Caminho de Belém fica em cartaz na CCBB, de 9 a 19 de dezembro, com os ingressos custando de 15 a 30 reais. E para quem quer se divertir no conforto de casa, o Teatro Firjancese apresenta Onde Está a Liz dos Santos. A peça conta a história de uma mãe desesperada atrás da filha desaparecida. A obra trata de assuntos como política, religiosidade e liberdade. Fica em exibição até dia 30 de dezembro no YouTube Firjancese. A agenda cultural traz mais uma opção para as crianças. É o musical Criando Asas, que foi originalmente escrito pelo autor e compositor Marco Aurê e ganhou uma nova versão com direção de Isaac Belfort. A peça acompanha as preparações natalinas de Dona Neuza, que lê para o netinho Kaique o conto Criando Asas, uma fábula sobre a formiguinha Zelda. A partir da história cheia de aventuras e reviravoltas, a avó apresenta ao neto o verdadeiro sentido do Natal. O musical fica em cartaz entre os dias 13 e 15 de dezembro, na Cidade das Artes. E o ingresso custa 40 reais e a meia entrada, 20 reais. A Bienal do Livro está de volta. O maior evento literário do país traz ao Rio cultura em forma de debates com autores conhecidos e grandes formadores de opinião. Além de participar de bate-papos e conhecer os autores favoritos, o leitor pode voltar para casa com livros incríveis e abrir as portas de um mundo novo para toda a família. A Bienal acontece no Rio Centro e fica até o dia 12 de dezembro. O ingresso custa 40 reais e a meia entrada, apenas 20 reais. O Jornal da Alerja fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí O Jornal da Alerja O Jornal da Alerja O Jornal da Alerja A Anitta E aí